E aí pessoal, tudo bem? Essa é a 14ª parte do nosso sistema Vintage Car no Bubble. E se você caiu aqui na 14ª parte, eu vou deixar os links das outras partes aqui na descrição e também no card aqui em cima. Aí você clica lá e começa desde o começo, tá? Pega desde a primeira parte. E eu queria agradecer a vocês que estão assistindo, dando like, compartilhando. Muito obrigado por estar dando essa força. Eu espero que o conteúdo esteja ajudando muito vocês. Tá bom? Aí vocês podem colocar também nos comentários sugestões de layouts que vocês gostariam de aprender. Vocês podem colocar aí que eu vou dar uma lida, aí eu vou separando, né? E aí eu vou fazendo uma lista e conforme a quantidade de pessoas está escolhendo a mesma coisa, eu vou lá e faço vídeo sobre esse layout, tá bom? Aí coloca aí nos comentários. E eu queria te pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal e deixa o seu like também. Clica no joinha, que isso ajuda muito o canal a expandir, a crescer. O YouTube entende, quando você clica no like, né? No joinha, o YouTube entende que esse vídeo está sendo relevante. E aí ele distribui para mais pessoas. Então dá essa forcinha aí. E eu queria convidar você a participar da área de membros. Ali vai ter vídeos exclusivos, vídeos mais aprofundados no assunto, tá? De design, ali para o Bubble e para ferramentas no code, tá? Eu vou entrar mais a fundo como você escolher paleta de cores. Vai ter lá elementos, componentes que você pode criar e utilizar nos seus sites, aplicativos, tá? Lá eu vou te ensinar como compactar a imagem, para o seu site ficar mais leve. Então vai ter bastante conteúdo ali, exclusivo só para membros, tá? Que não vai ter aqui na área livre, né? Do canal, tá? Então lá vai ter vídeos exclusivos só para você que é membro, beleza? Então se você ainda não é membro, clica aí no seja membro no botãozinho. Então é isso, pessoal. Vamos lá para a décima quarta parte do nosso sistema, beleza? Então vamos lá. Então galera, a gente parou aqui, certo? Eu vou fazer alguns retoques aqui que estavam faltando, tá? E aí a gente vai fazer aqui o botãozinho de deletar, né? Da nossa lista. Lembrando, tá pessoal, que o canal é específico para você aprender a fazer os layouts, tá? Você saber fazer ali a composição, a harmonia, fazer o card, né? Colocar os elementos na posição certa. Então o canal é específico para isso, para você fazer isso em ferramentas no code, nesse caso no bubble, tá? Então presta mais atenção, tenta fazer o mais certinho possível, tá? Não estou falando que você precisa fazer igual o que está aqui. Você pode usar outras cores, né? Você pode usar outros elementos, tá bom? Mas tenta fazer, prestar atenção na parte do layout, que a ideia é te ensinar a fazer qualquer tipo de layout, tá? Para o seu sistema, para o seu aplicativo, tá? Então a parte funcional aqui eu estou fazendo, mas tem milhares de jeitos de fazer, né? Essa parte funcional de banco de dados, tal. Então presta mais atenção na parte do layout, tá? Nos elementos, nos componentes, nos tamanhos, tá? Nesse caso aqui não vai ter a responsividade, porque seria um painel administrativo. Eu acho que não seria muito relevante ter no celular, tá? Então já a parte da home, que é a parte inicial ali do sistema de carro, aí sim seria relevante ter a parte responsiva que a gente vai fazer, né? Porque é onde o usuário vai abrir ali, vai olhar, tal. Então essa parte aqui seria mais a parte administrativa, onde o administrador vai ficar olhando ali, né? Então presta mais atenção na parte do layout, tá? Para você ir pegando ali espaçamentos, margem, cores, como manipular ali o elemento, tá? Como manipular os componentes, o grupo repetidor, tá? Então fica de olho nessa parte, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? A gente parou aqui. O que a gente precisa fazer aqui, que eu não fiz, é o botão cancelar aqui, né? E também o botão fechar aqui, né? A bolinha aqui para a gente colocar para fechar, né? E aí eu vou fazer a outra parte aqui também que a gente tem que fazer. E vamos colocar aqui também a partezinha do cancelar, né? Excluir o item do carro, né? O carro, excluir o carro. Então vou voltar aqui no nosso aplicativo, né? Tá aqui, bonitinho. E então vamos no pop-up. Vamos abrir esse pop-up aqui do usuário para a gente poder colocar os botões, né? Então aqui é o pop-up. Não, esse aqui é o da foto. Aqui, editar. Pop-up A é o B, tá? No meu caso aqui seria o B. Então vamos lá. Vamos ver aqui no pop-up A. Aqui, ó. Eu vou aproveitar e já vou pegar esse aqui, ó. Ctrl-C. Vou vir aqui no B. E vou colocar aqui. Certo? Aí eu venho aqui em layout. Vamos colocar ele aqui para o canto, tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Dá para perceber que ele está em coluna, né? Então você clica e coloca em row, certo? Vamos ver se a gente consegue manipular ele aqui. Então vamos deixar ele no centro. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, beleza. Clica nele. Ele já está no centro. Clica aqui no texto. Também deixa no centro. Certo? Beleza. Aqui nesse grupinho, vamos colocar um padding aqui. Vamos colocar um padding de... Deixa eu ver aqui. 20. Ele vai ficar um pouquinho maior. Tudo bem. Tá bom. Beleza. Aí a gente vai clicar aqui, ó. Para ele ficar desse jeito. Clica no xizinho, porque ele tem um espaçamento aqui de margem. A gente tira, certo? Ele vai ficar assim. Só que eu queria que esse textinho aqui, ele ficasse aqui no meio. Certo? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui e vai pegar um grupo. Tá? Vamos jogar ele aqui. Beleza? Deixa ele aqui. Vou vir em layout. Vou colocar em row. E aí vou deixar ele no meio. Aqui no tamanho eu vou colocar 50 só para ver. Beleza. Vou recortar esse texto aqui. E vou colocar ele aqui dentro. Certo? Vou deixar ele aqui dentro. Aí esse grupo aqui, eu vou vir aqui na largura. Vou espaçar ele, né? Vou deixar ele total. Vou vir aqui no texto. Vou dar uma olhadinha. Vou vir aqui no grupo. Vou deixar no centro. Tá? Aí você deixa ele aqui no centro. E aí o nosso iconezinho está aqui. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Eu deixei aqui com 50, certo? Essa parte aqui eu tinha colocado uma margem de 20. Um padding, né? Deixa eu ver com 10. Tá? Não. É 20 mesmo. Vamos deixar 20. E aqui o nosso botãozinho. Então, aqui eu já vou copiar também, ó. Vou duplicar, né? Control D. Aqui você pode ver que ele também está em coluna. Então, eu vou dar um Control Z aqui pra ele voltar. E eu vou colocar um grupo aqui. Vou pegar aqui esse grupo. Vou colocar ele aqui. Vou clicar aqui nesse grupo de fora. Certo? Aí nesse grupo eu vou vir aqui em Layout. Colocar em Row. E vou diminuir aqui pra 30. Só pra ele vir aqui. Colocar aqui. Vou recortar esse botão aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Ah, ele está dentro de um grupo aqui, ó. Então, eu nem preciso desse, na verdade. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele está dentro de um grupo. Eu vou colocar aqui 200. Beleza. Vou marcar aqui. Ele está em 200. Vou colocar aqui 400. Vamos tirar esse grupo que a gente fez, né? Vamos deletar ele. Beleza. Vou dar um Control D aqui. Vou vir aqui e colocar em Row. Beleza. Aí ele veio aqui pro lado. Nesse caso, a gente vai jogar esses botões, eles aqui pro lado. Vamos ver aqui só uma coisa. Deixa eu dar uma olhada. Beleza. Deixa eu tirar aqui. Só pra ele ajustar. Nesse caso, eu vou tirar aqui, ó. Ele vai abrir tudo. Aí eu vou vir aqui na margem e vou colocar 30 também, tá? Aí eu vou jogar eles pro lado de cá, certo? Vou clicar aqui e vou colocar um espaçamento de 8. De 8 não. Vamos colocar de 10. Também não. 15. 15 tá bom. Tá? Beleza. Ficou aqui. Cadastrar. E aqui a gente vai colocar cancelar. Só que a gente vai colocar aquele vermelhinho. Vermelhinho. Vamos ver aqui no painel o A. Vamos pegar essa cor aqui. Certo? A gente clica aqui no B. Aí eu venho aqui e mudo pro vermelhinho. Tá? Aqui tem o espaçamento que eu quero. Beleza. 25. Aqui tá 30. Tá bom. Aí depois a gente só precisa aqui, né? Colocar um vermelho também. Só que eu vou vir aqui no A. Vou dar uma olhada aqui na condicional. Vou pegar esse. Vou vir aqui. Vem na condicional e ponho ele. Beleza. Vai ficar esses dois botãozinhos aqui. Vamos dar um preview aqui. Beleza. A gente tá aqui. Vou clicar. Aí aparece aqui os dois botãozinhos. Certo? Pra cancelar. Eu acho que eu posso juntar aqui um pouquinho. E vamos deixar ele pro lado de cá pra gente ver como que fica. Vou clicar aqui. Vou vir em layout. Vou pôr pra cá. E eu acho que o espaçamento aqui eu posso colocar 10. Vamos dar um preview. Vou colocar pro lado de cá mesmo. Então, vamos vir aqui. Vou colocar ele pro lado de cá. Aqui. Tá bom. Beleza. Então, agora a gente vai fazer ele fechar, né? Então, a gente clica aqui no xzinho. Certo? Aí a gente vem aqui em aparência. Start. Aí aqui eu vou vir em elemento, né? E aqui. Certo? Aí eu vou pegar esse pop-up, que é o B. Certo? Aí eu volto aqui. No design. Vou clicar aqui também no cancelar. Vou vir aqui em start. Ah tá. Porque a gente copiou, né? Então, aqui eu posso deletar. 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 Aí eu clico aqui. Vem em elemento. E aqui. Certo? Tá pra ele fechar. Vamos dar um preview. Aí a gente vem aqui. Clica pra ver. Tá beleza? Cancela, fecha. E aqui também fecha. Tá beleza. Então, tá beleza. Vou fechar aqui. Tá? Aqui, ó. Como eu tô seguindo um padrãozinho de vermelhinho e do verdinho aqui. Aqui eu poderia colocar ele vazado também. Tá? Mas, é... Eu vou deixar ele assim. Porque eu acho que é mais atenção. Entendeu? Chama mais atenção. E aqui realmente eu quero que a pessoa escolha, né? Que nem ela vai cadastrar. Opa, não. Não quero mais cadastrar. Então, ela fecha aqui ou ela cancela. Tá? Então, tá legal assim. Vou fechar aqui. Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui. Porque no outro, aqui no editar, a gente arrumou, né? Deixou ele mais certinho, né? Deixou ele aqui mais certinho e tal. Então, vamos fazer isso. Aqui eu vou deixar um espaçamento. Acho que tá um pouquinho menor. Vamos ver aqui, ó. No editar. Certo? Aqui tá 20. Não é 20. Eu não quero deixar 20 aqui. Eu quero deixar 30, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no grupo aqui. Nesse grupo total aqui do botão e do texto, certo? Vou vir aqui na margem e vou colocar 30. Tá? E ele vai fazer assim. Vou dar um preview aqui. Beleza. Vou clicar aqui. Aí. Agora sim. Tá? Então, a gente vai seguir o que a gente fez aqui. Vamos colocar no outro. Não sei se vocês fizeram, né? Vamos por aqui. Né? Beleza. Aqui. Vamos lá. Eu vou... Vou ver a distância que eu coloquei aqui. Coloquei 30. Beleza. Então, vamos vir aqui no pop-up A. Aqui eu deixei uma distância de 30. Então, a gente vai clicar aqui nesse grupo. Tá vendo que ele tá 30 aqui? Então, a gente vai vir aqui na margem. E vai tirar o right aqui. E nesse do grupo do lado de cá, a gente também vai tirar, mas vai tirar aqui o left. Certo? Deixa eu ver como que eu fiz aqui no outro. Ah, tá. Eu coloquei um padding ali de 30 e um left também. E depois coloquei ali o espaçamento. Então, a gente volta no A, que é o do cadastro, né? Aqui eu vou colocar um padding de 30. Certo? E aí, eu vou clicar aqui e vou colocar no espaçamento 30. Beleza. Aí, eu clico aqui nesse grupo e vou tirar aqui também, ó. Na margem. Certo? E vou tirar aqui também, ó. Na margem. Aí, ele vai ajustar. Beleza. Aí, vamos voltar aqui no editor. Vamos ver aqui o de baixo. Fiz a mesma coisa. Só que ele ficou aqui. Beleza. Então, eu vou voltar aqui no A. Vou vir aqui e vou tirar as margens. Certo? Vou vir nesse também e vou tirar as margens. Vou vir no grupo total. Vou colocar aqui no padding. 30. E vou vir aqui na caixinha de espaçamento. Vou colocar 30. Tá? Aí, ele vai ficar assim. Beleza. Vamos ver aqui no grupo. Tá certo. Aqui, eu creio que também tá certo. Vamos ver. Tá certo. Aqui, tá vendo, ó. Na margem. A gente vai colocar 30. Certo? Beleza. Aqui, ó. A gente pode tirar o cadastrar carro. Né? É só deixar cadastrar. Ficar um pouco menor, né? Aqui. Não. Vou colocar 150. Beleza. Certo? Cancelar. Cadastrar. Deixa eu ver quanto que tem aqui. A 20. No outro, eu coloquei 10. Coloquei 10 aqui. Então, vamos lá. Aqui, no espaçamento, eu vou colocar 10. Tá? Eu acho que foi isso que eu coloquei no B, não foi? Vamos dar uma olhada aqui. Foi. E tá redondinho, né? Deixa eu ver se eu tô usando redondinho aqui. Aqui não. Tem que pôr. E aqui não. Eu acho que eu não vou deixar redondinho ali também no pop-up, não. Vamos ver aqui. Tá 10. Então, eu venho aqui no pop-up, clico aqui e vou deixar aqui 10. Nesse 10 também. Pronto. Padrãozinho, né? Certo? Então, aqui fechou. Nosso pop-up aqui também. Vamos ver aqui no de baixo. Aqui, ó. Vamos arrumar também. Esse grupo repetidor aqui. Aqui no grupo repetidor, a gente clica e desmarca essa caixinha. Né? Ele vai esticar aqui. Aí, vamos voltar aqui no editar. Vou clicar aqui na imagem. Tá, beleza. Agora, eu volto no A aqui. Vou clicar aqui na imagem. Desmarco essa caixinha. Tá? Beleza. Agora, se eu não me engano, na hora que eu abrir, vamos dar um preview aqui. Aí, eu vou clicar aqui. Beleza. Agora, tá bom. Fechou. Deixa eu ver se tá igual ao outro, né? Vamos... Vem aqui. Aqui tá certinho. Vem aqui, tá certinho também. Beleza. Então, fechou. Agora, a gente vai fazer aqui. Vamos fazer esse botão aqui, né? Vamos voltar aqui. Vamos fechar aqui. Vamos clicar nele, né? Antes de a gente fazer a ação aqui, a gente tem que criar um pop-up, né? Vamos criar um pop-up aqui. Vamos fazer... Vamos fazer aqui. Vamos ver aqui. Deixar aqui pro lado. Já vou vir aqui em aparência. Vou remover o estilo. Tá? Vou colocar aqui 15. Né? Pra ele fazer a curvinha aqui. Vou vir aqui em layout. Vou colocar em coluna. Vou colocar aqui... É... 600. Tá? Deixa aqui em zero. E aqui 347. Certo? Beleza. Aqui em aparência, né? Aqui em tipo de conteúdo, eu vou colocar carros. Beleza? Aí a gente vai colocar um grupinho aqui. Vou pegar ele aqui. Certo? Vim em layout. Vou colocar em row. E vou vir aqui nesse passamento. A largura total, né? Vou colocar a altura dele em 75. Certo? Aí eu vou duplicar esse grupo aqui. Ctrl D. Né? Vou colocar aqui de altura 137. Aqui no padding, eu vou colocar 25. Primeiro eu vou vir em aparência aqui. E vou remover o estilo. Vem em layout. Coloca aqui 25. 25. Na verdade, 25 não. Vou colocar 30 aqui, tá? Coloca 30. No de cima. Remove aqui em aparência. Remove o estilo. Volto em layout. Colocar 30. Opa. 30. 30. Beleza. Aí, eu vou duplicar esse aqui. Ctrl D. Vou vir aqui e next. Levar ele lá pra baixo. Certo? Nesse aqui de cima, eu vou colocar aqui também no padding. Eu vou colocar aqui na parte do topo. Eu vou colocar 30 também. Não sei se eu ponho. Mas vamos deixar com 30 aqui. Depois a gente vê. Tá, beleza. Eu vou fazer só uma alteraçãozinha aqui. Que vem na minha cabeça agora. Eu vou vir aqui no pop-up. Esse pop-up aqui. Deixa eu só ver. Vou clicar aqui. Pop-up carros. Tá? Ele vai estar... Salvo aqui. Beleza? Eu vou vir aqui no pop-up A. Vou vir aqui embaixo. Nesse botão. Eu acho que eu vou mudar a corzinha dele. Tá? Eu acho que eu vou colocar aqui. Esse. E aqui no... Na cor do texto. Eu vou vir aqui embaixo. Vou pegar essa cor aqui. Tá? Vou vir aqui no pop-up A. Vou colocar aqui. Vamos só ver como ficou. Vou clicar aqui. É. O efeito rover a gente tira. Mas eu acho que o vermelhinho ficou mais legal, né? Eu vou tirar. Eu acho que eu vou deixar vazado ele aqui. Vamos ver como que fica. Voltar aqui. A gente pode fazer assim. Eu vou pegar aqui. O pop-up. Editar cadastro. Só pra pegar esse vermelhinho aqui. Vamos colocar no contorno. Pra ver como que fica. Aí eu clico nesse botão. Vamos tirar a corzinha dele aqui. Vamos pegar o contorno. Cadê? Borda. Aqui. Vamos colocar ela. E vamos deixar assim. E vamos dar um preview. Ah, eu acho que tá melhor. Tá? Aqui cancelar. E aqui cadastrar. Vamos deixar esse padrãozinho assim. Tá? Porque agora o pop-up que a gente vai fazer. Ele vai ter o botãozinho vermelho. Tá? Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. No pop-up editar aqui. Vou clicar aqui. Vou tirar a cor de fundo. Vou vir e colocar uma borda. Certo? E quero pegar o azulzinho ali. Vou clicar aqui. Vou pegar esse azulzinho. Vou voltar ali. Pronto. Beleza. Aqui tá um botão muito grande. Vamos vir aqui em layout. Vamos colocar 100. Não. Até estaria bom. Tá? Aqui cancelar tá 150. Não. 120. 120. E aqui. Beleza. Vamos colocar aqui 120. Aqui ó. Esse passamento também ó. Vamos arrumar ele. Vou clicar aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Left tá 24 aqui ó. Tá vendo? Ah tá. Beleza. Vou voltar aqui. Vamos ver o espaçamento. Aqui ó. Aqui ó. No grupo né. Tá 20. Eu vou colocar 10. Pronto. Tinha um grupinho aqui no meio né. Então aqui ó. Deixei com 120. 120. Vamos voltar aqui no pop up A. Vamos colocar aqui 120. E aqui também 120. Tá? Aqui tá 10 já. Beleza. Agora sim. Depois a gente vê aqui o over. Né? Na hora que a gente colocar. A gente põe o over aqui. Beleza. Vamos voltar lá no nosso pop up. É. Carros né. Vamos ver aqui. Beleza. Aqui a gente vai colocar dois botões. Tá. Vamos lá. Vamos colocar um texto aqui. Beleza. Vamos pegar o texto aqui. Vou pegar ele. Vou jogar ele aqui. Beleza. Aqui eu vou colocar. Vou remover o estilo né. Vou colocar aqui 20 do tamanho. Tá. Vou colocar esse textinho aqui. Só que eu vou vir aqui em layout. Vou dar um espaço assim. Vou deixar aqui. Aqui no tamanho eu vou deixar pra ele ajustar. Nesse grupo aqui. Que a gente colocou aqui ó. 30. Então vamos tirar desse grupo aqui ó. Vamos tirar aqui ó. Do padding. Vou deixar assim. Tá. Beleza. Agora eu vou vir aqui no pop up. A. Vou pegar esse xizinho. Ctrl C. Vou vir em carros. Vou colocar ele aqui. Vou tirar esses 20 que tá aqui de margem. Certo. Beleza. Beleza. Depois a gente ajusta aqui. Se precisar colocar uma margenzinha. Aí aqui eu vou pegar. Pegar esse texto. Vou copiar. Vou colocar aqui embaixo. Tá. Aqui eu acho que eu vou colocar ele com 15. Tá. Deixa eu ver aqui. Só pra gente fazer um teste. Beleza. E vou mudar aqui ó. Vou colocar esse texto. Tá. Ele tá ajustadinho. Uma coisa que a gente vai fazer aqui antes. Eu vou clicar aqui no pop up. Tá. Ele tá aqui ó. Pop up carros. Né. Eu vou colocar aqui ó. Deletar. Carros. Certo. Beleza. Aqui no texto. A gente vai vir aqui. E vai colocar o pop up. Deletar carros. Aí você clica em carros. E clica em modelo. Aí aqui. Você clica de novo né. Vem aqui. Pop up. Deletar carros. Carros. Marca. Aí de novo. Você vem aqui. Pop up. Deletar carros. Ano. Aí você vem aqui embaixo. E joga esse textinho aí. Tá. Beleza. Vai jogar ele aí. Beleza. Aí agora. A gente vai colocar aqui os botõezinhos. Eu vou vir aqui no pop up e ar. E vou copiar esse grupinho aqui. Control C. E volto lá no grupo. No pop up. E cola ele aqui. Vou clicar no grupo. Layout. Vou deixar aqui no centro. Vou jogar eles. Peraí. Aqui. Jogar eles pro lado de cá. Tá. Aqui você pode colocar um íconezinho também. Mas eu vou deixar assim. Não vou colocar ícone não. Aqui eu vou colocar o vermelhinho. Vou vir aqui no pop up. Ah. Vou clicar aqui. Vou pegar o contorno aqui. Tá vendo? Volto lá. Clico aqui. Ah. Já tava aqui. Nem precisava ter ido. É... Vai ser aqui. Nesse verdinho. Aí você clica aqui. Vou vir aqui no texto. Ó. Você coloca desse jeito aqui, ó. É... Vou tirar aqui. Porque não era pra ter ido isso aqui. Tá. Assim quero excluir. Vou deixar aqui. Vamos colocar aqui. 150. Colocar 200. 200. 200. E aqui cancelar. E aqui cancelar. Beleza. Aí agora a gente clica nesse grupo aqui. Vem aqui em margem. E coloca 25. 25. E aqui nesse também. Coloca 25 no topo. Certo? Aí vai ficar assim. Aí eu já vou vir aqui. Na lixeirinha. Certo? Vou clicar em aparência. Vou vir em start. Vou clicar aqui. Vou vir em element. Show. E vou abrir o pop-up e deletar carros. Volto aqui em design. Abrir o pop-up e deletar carros. Abrou ele aqui. Beleza. Aí a gente vai voltar aqui no ícone. Tá? Clica nele. Clica em start. Aí aqui você vai clicar. Tá vendo? A gente colocou pra abrir, né? Vem em element. Display data. Aqui você vai colocar o pop-up e deletar carros. E aqui parent group carros. Tá? Aí a gente vai dar um preview. A gente clica aqui. Tá vendo? Vai aparecer aqui o nome do carro, né? Tudo que a gente pediu pra colocar. Né? Mas você tá vendo aqui, ó. Que o nome tá bagunçado, né? Porque a gente não colocou o nome de verdade aqui. Mas vai aparecer tudo certinho. Tá? Aí a gente volta aqui em design. Vem aqui no pop-up de novo. Né? Aqui no texto. Aí a gente vai colocar vírgula aqui, ó. Depois do... Do modelo. Aí aqui... Depois da marca. Isso. Vamos dar um preview. Vamos ver aqui. Aí. Coloca aqui em design. Aqui ainda. A gente vem aqui depois de modelo. Aqui. Vou dar um enter. Aqui depois de marca. Depois da vírgula. Eu vou dar um enter. Vou dar um preview. Eles vieram pra baixo. Vou dar só um espaçamento mesmo. Vou vir aqui de novo. Né? Vou deletar... O espaço, né? Aí vem aqui e deleto também. Aí a gente arruma assim, ó. A gente clica nele aqui de novo. Pera aí. Aqui e dá um espaçamento. Aí vem aqui e dá um espaçamento. Vou dar um preview. E aí. Certo? A gente volta em design. Aí, beleza. A gente vai clicar aqui no botão. Né? No vermelhinho. Vem aqui em start. Beleza. Aí você vem aqui em element. Hide. Aí você vai em pop-up. Aí você vem aqui de novo. Vem em date. Vem aqui em delete. Aí aqui você pega o pop-up. Deletar carros. Cadê? Cadê? Aqui. Carros. Certo? Aí a gente vem de novo. Digita aqui do haste. Que é o nosso alertinha, né? Vamos colocar aqui um vermelhinho. Só pra avisar a gente. Depois a gente vai arrumar. E aqui eu vou colocar esse textinho aqui. Certo? Aí eu volto aqui em design. Vem aqui em cancelar, né? Clico em start. E aí eu venho aqui em element. Aí eu venho aqui em element. Aí eu venho aqui o pop-up e deletar carros. Vem em design. Aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos clicar nesse grupinho aqui de cima. Você vem aqui em aparência. Vem aqui nas bordas, né? Libera todas. Vem aqui nessa terceira aqui. Coloca solid. E aí você coloca essa corzinha aqui. Tá? Nesse aqui de baixo você faz a mesma coisa. Aí você abre aqui elas. Pega o primeiro. E aí você coloca essa corzinha também. Vem no botãozinho. Pega esse vermelhinho. Tá? Beleza? Clica aqui no botão. Clica em aparência. Clica em start. Aqui no Bip, né? Vamos trocar o vermelho aqui por esse. Certo? Vamos dar um preview. Clica aqui na lixeirinha. Você tá vendo que veio risquinho aqui. Beleza? Aqui a gente tem que arrumar. Então vamos voltar ali em design. Clica aqui. Vamos ajustar. Vamos fazer uma coisa. Clica aqui nesse espaço. Tá vendo? Que vai pegar o grupo todo. Beleza? Aqui. Esse. No grupinho aqui mesmo ainda. Né? A gente vem aqui. Tira aqui, ó. Né? Deixa zero. Tá? Aí aqui. A gente vai vir no pop-up A lá. E vai... Clicar aqui. Só pra eu ver que vermelhinho que tava. Eu acho que eu não coloquei nenhum. Então a gente volta aqui, ó. Né? Clica nele. Vem aqui. Vem aqui. Pega esse vermelhinho aqui. Vem em condicional. Aqui a gente coloca o mesmo. E puxa ele um pouquinho pro lado. Tá? Só pra ele fazer uma diferença. Pronto. Vamos dar um preview. Tá. Aqui tá bom. Tá beleza. Apareceu. Aqui eu acho que eu posso colocar... Tamanho da ponte igual. Aí, ó. Só deu uma mudadinha aqui, tá vendo? Aqui também a gente pode fazer também. Então, se a gente clicar aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer o aviso aqui. Deletando. Ó, tá vendo aqui, ó. É 23 mil aqui, tá vendo? Então, vamos deletar. Aí, sumiu. Certo? Apagou. Tá? Então, vamos voltar aqui em design. Eu vou clicar aqui na fonte. Vou colocar aqui também 20. Vamos só ver como que vai ficar. Vamos dar um preview. Ah, não. Ficou muito, muito grosseiro, né? Ficou muito grande. Pra um pop-up tão pequenininho. Então, a gente faz ao contrário. Aqui a gente coloca 15. E aqui também. Tá? Vamos dar um preview. Acho que a gente pode aumentar um pouquinho. Vamos colocar 15. Vamos colocar 17. Dá um preview. 17 tá bom. Tá, beleza. E aí, vamos colocar aqui pra fechar, né? Esse xizinho. Clica nele. Clica em start. E aí, clica aqui. E aí, clica aqui. Vem em element. Hide. Pop-up. Vamos dar um preview. Clica aqui. Clica aqui. Aí, aparece. Beleza. Clica aqui. Aí, aparece. Beleza. Um aviso. Um aviso e tudo. E aí, vamos colocar aqui. Os númerozinho, né? Vamos ver aqui. Vamos vir pra cá. Ah, tem uma coisinha aqui que eu precisava arrumar. Clica aqui no grupo aqui de fora, né? Esse do roxinho. Venho aqui em layout. Tiro aqui, ó. Não sei se era isso. Acho que não era isso. Eu lembro que era alguma coisa que eu tinha que arrumar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse tamanho aqui. Era isso mesmo. Você clica no grupo aqui. E deleta aqui, tá? Certo? A altura. Aí, ele vai ajustar. Dá um preview. Olha, ele ajustou aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Aqui tá funcionando. Tá bonitinho. Fecha. Aqui também tá funcionando. Aqui a gente pode mudar também. Né? Pode colocar o padrãozinho. Então, vamos voltar aqui. Pegar o pop-up A. Então, tá aqui, ó. Já é mais fácil copiar esse botão aqui. Vem aqui no pop-up B. Aí, você cola ele aqui. E deleta esse aqui. Aí, ó. Tá vendo, ó. Tem coisa diferente aqui, ó. A altura dele. Esse é 45, né? Então, vamos deixar padrão, né? Vamos pôr aqui 45 também. Tá? E aqui, a gente tira o topo, a margem. Aqui ele já tá no meio. Então, a gente clica no botão e clica pra ele ficar no meio. Certo? Vamos dar um preview. E aí, ó. Vou clicar aqui. Aí, eu acho que aqui ficou um pouquinho maior. Vamos dar uma olhada. 33. 30, né? Que eu quero. Então, a gente faz o seguinte. Então, a gente faz assim. A gente clica no grupo aqui fora, né? Vem aqui e tira. Deleta aqui. Vamos só dar uma olhada. Vamos dar um preview aqui. Aqui. Tá, eu tenho que descer um pouquinho. Volto aqui. Ele tá aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá, a altura aqui. Vamos tirar aqui pra ver. Beleza. Tá vendo? Eu peguei o grupinho aqui de baixo. Vou voltar aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Beiradinha. Se o seu tá igual o meu, você clica nele. Vem aqui e tira a altura pra ele ajustar. Aí, você dá o preview. Tá, tá? Clica aqui. Beleza. Agora sim. Clica aqui. Fechou. Agora, vamos colocar aqui. Vou vir aqui. Fechar aqui também. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Nesse grupo. Control C. E vou jogar aqui. Control V. Vou vir aqui em Layout. Vou jogar aqui pra baixo. Vou deletar esse botão. Certo? Vou vir aqui em Aparência. E vou colocar esse texto. Tá? E aqui. Vou copiar esse texto. E vou colocar esse aqui. Opa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá aqui. Vou subir ele. Pronto. Aqui vai dar uma quebrada legal no Layout. Tá? Mas é só aqui no editor. Tá? Lá no preview não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. No texto. No texto. Vai colocar aqui 30, 20, 20, 20, 20, tá? Aqui no texto, a gente vai colocar o seguinte. Vem aqui, vem aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Aqui vai ser carros. Aí, aqui você vai colocar vendido. Igual. Yes. Certo? Aí, aqui, ó. Você coloca aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Aqui eu tenho que tirar a margem. Vem aqui em Layout. Tira aqui o Left, aqui, ó. Tá. 20, 20, 20, 30. Tem alguma coisa aqui. Aí, você vem aqui, ó. E deixa no centro. Tá? Agora que a gente vai quebrar tudo aqui, ó. Vai ser... É... A gente coloca aqui essa cor amarelinha, tá? E aqui na fonte, ó. Você coloca 65. Tá vendo? Ele quebrou aqui, mas não tem problema, tá? Vamos dar um preview? Tá vendo aqui, ó. Total carros vendidos. Só tem um marcado aqui, né? Então, ó. Se eu marcar outro. Se eu marcar outro. Certo? Beleza? Então, a gente volta aqui. E vamos fazer aqui. Vamos copiar esse também. Esse grupinho. Vou colocar aqui. Aí, eu venho aqui no grupo. E coloco ele lá pra baixo. Certo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar outro textinho aqui. Que vai ser esse. Certo? Aí, eu vou copiar esse textinho aqui. E vou jogar ele aqui. Só que esse, eu vou deixar ele branquinho. Certo? E aqui, eu vou deletar esse vendido aqui. Tá? E vai ficar assim. Aí, eu dou um preview. Aí, tem um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco aqui. Certo? Se eu deletar um, fica quatro. Certo? Aí. Fechou, hein? Então, aqui, se eu colocar vendido. Beleza? Vamos cadastrar um aqui. Sei lá. Nossos carros doidos aqui. Ano. Valor. Não vou pôr foto. Não vou pôr nada. Vou cadastrar. Cadastrou. Aí, cinco. Certo? Beleza. Show de bola. Então, é isso aí, pessoal. Você viu que a gente já cadastrou ali. Já colocou pra deletar. A gente tá caminhando aí com esse projetinho. Tá ficando bem legal. Só lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Clica no like, né? No joinha, pra dar aquela forcinha, né? Pro canal crescer. E eu trazer mais conteúdo aqui pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Lembrando, se você ainda não é membro do canal, vai lá. Clica no Seja Membro, que tem vídeos exclusivos pra você lá, tá? Bem bacana. A gente vai fazer um projetinho lá, bem legal também, completinho. Então, é isso. Até a próxima. Tchau.